Poesias para o ano eleitoral Aumentaram a pobreza, lotaram favelas Com toda frieza espalham mazelas Pra eles riqueza, pros nossos mais cela A vareza que esvazia a nossa panela Eles tem na mesa torrada, nutella, comida chinesa E pra nós mortadela O que eu vejo é fraqueza junto com a tristeza Apagando a beleza da face mais bela Minha nossa, olha o sol Menino sonhava em jogar futebol Quando saiu da roça, o sonho foi pra fossa O pai puxa carroça e ele no farol Vendendo sua bala, correndo da bala Com medo da vala e na cala da noite Não fala do açoite que entalha e se cala Enquanto o boicote se instala Seu lugar é na sala de aula Com o livro que livra da jaula do mundo Não preso no fundo do poço Onde corre sozinho, mas chega em segundo Tá osso, alvoroço profundo No busão lotado de gente de bem Atrasado do lado de mal encarado E tarado excitado também Mas se a gente ficar parado O tempo passa a mil Agora vai pra cima Brasil Acomodado e cansado Calado você dormiu Agora vai pra cima Brasil Tire essa venda que te colocaram Está tudo à venda e só eles compraram Entenda que diminuíram a sua renda Pra que tu dependa do que limitaram Querem que aprenda a ser só funcionário E que se renda o mínimo salário Roubaram a merenda e ganharam emenda Então não defenda Bolsonaro Se desprenda e acenda a luz Pois não há lenda no plenário A agenda é Prenda a luz Suspenda o SUS E ofenda no vocabulário Vendendo o país pra mais um milionário Professor vive preso em diário Aluno se sente um presidiário Sendo assim, menos um no cenário E de segunda a sexta Ele falta na escola Droga sábado e domingo Só trafica e joga bola E de segunda a sexta Ele falta na escola Droga sábado e domingo Só trafica e joga bola É só lança e me tranca Lance e comoção Esse é o Jonathan da nova geração É só lança e me tranca Lance e comoção Esse é o Jonathan da nova geração Aí não O que é o Jonathan da nova geração É só lança e me tranca 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 É só lança e me tranca